Este ano a Unisc viveu um momento histórico, pela primeira vez, com a candidatura de três chapas, disputando o cargo máximo da instituição. De que forma o senhor avalia esse processo? É um fato inédito. Nós tivemos eleições com dois candidatos, tivemos eleições com um único candidato e, pela primeira vez, uma eleição com três candidatos. Eu acho que foi um processo bom para a universidade, possibilitou o debate de ideias, de propostas, formação de grupos. Tem boas pessoas nos três grupos, boas ideias nos três grupos, boas propostas foram apresentadas nos programas dos três grupos. A comunidade acadêmica e regional optou pela proposta da professora Carmen Lúcia, do professor Eutor e da equipe que eles compuseram. E eu acho que foi uma boa escolha. Tenho convicção de que a professora Carmen Lúcia conseguirá implantar não apenas o seu plano de gestão proposto ao longo do processo, como também ela saberá fazer as aproximações, dialogar com as lideranças, com as pessoas que contribuíram com os outros dois grupos, que também apresentaram ideias que podem ser aproveitadas. Em 2013, a Universidade de Santa Cruz do Sul viveu um momento inédito. Pela primeira vez na história da Unisc, uma eleição contou com três chapas, fato que comprova de forma definitiva a democracia na instituição. Porém, esse processo não aconteceu por mero acaso. O processo de democratização da universidade começa em 1986, então nós tínhamos ainda faculdades integradas de Santa Cruz do Sul. Foi um desejo dos professores, parte dos funcionários, mas sobretudo dos alunos, com uma forte influência por parte do DCE, que reivindicava a possibilidade de eleger os dirigentes da instituição, que na época eram os diretores gerais, que eram os diretores das faculdades, nós tínhamos quatro faculdades e as chefias do departamento. Então, de fato, a primeira eleição ocorreu em 1986, houve dois candidatos para a direção geral e a vitória foi do Vilso Krimpov da Cruz. Em 1986, a FISC, Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul, conquistou a democracia, através da luta e união de diversas pessoas ligadas à instituição. A partir daí, iniciou o processo de transição da FISC para a universidade, o que se concretizou em 1993 com a criação da Unisc. Na medida em que alunos participam do processo eleitoral aqui, na medida em que os técnicos administrativos, dos próprios docentes, eles levam para fora isso daqui também. É uma cultura que a instituição tem, e nós temos o compromisso com a formação cidadã dos nossos alunos também. Então, eles vão praticar nas organizações deles, eles vão, muitos deles atuam depois como agentes públicos, seja nos municípios, na esfera do Estado, na esfera federal, enfim, isto vai se refletir de alguma maneira. E para a instituição também é muito bom, porque ela reoxigena. Na medida em que você tem projetos diferentes sendo colocados, também os candidatos, ainda que concorram em chapa única, precisam escutar, precisam escutar os pleitos que vêm de funcionários, dos professores, que vêm dos estudantes, as reivindicações pontuais que vêm da pesquisa, que vêm da extensão, que vêm do ensino, o que diz a comunidade a respeito da universidade, enfim, são compromissos que são assumidos pelos candidatos, pelos gestores, e que depois precisam também, de alguma maneira, precisam ser cumpridos. Mas mais, a eleição nos dá uma solidariedade também. Além da eleição de 2013, com três candidatos, em outras duas oportunidades, a Unisc teve disputa pela reitoria. No primeiro pleito democrático, no ano de 1986, Wilson Knipoff da Cruz foi eleito reitor da FISC. Ainda, em 1997, já como Unisc, Luiz Augusto Costa Acampes sagrou-se vencedor, também em uma eleição com duas chapas. Nas demais ocasiões, a comunidade acadêmica pôde votar, mas apenas com as opções, sim ou não, pelo fato de haver chapa única. Reitor, o senhor teve um papel importante na questão da lei das comunitárias. O que essa lei representa para a Unisc, a partir de agora, que já foi sancionada, daqui para frente? A chamada lei das comunitárias, ela já vem surtindo efeitos, especialmente pela abertura do governo federal, reconhecendo que existe um modelo alternativo ao modelo público. Não para tomar o lugar do público, mas para trabalhar de forma parceira, de forma amiga, de forma complementar. Então, nós somos instituições públicas, não estatais. A instituição não tem donos, não visa fins lucrativos. Agora mesmo falamos da eleição. Eu sou um professor da instituição, saio, não levo uma caneta comigo, não tenho nenhuma vantagem econômica, financeira, nem patrimonial, por ter sido reitor. Tenho as obrigações estatutárias e as previsões de remuneração que estão regidas pelo Conselho Universitário, a professora Carmen Lúcia assume. Então, é um modelo que não é uma empresa, não visa lucros, não é uma família, não está na Bolsa de Valores. Não que não possa ter, no modelo privado particular, bons exemplos. Mas o reconhecimento de que no Brasil, e eu digo no Brasil com ênfase, porque na maioria dos países não tem mesmo. É um modelo brasileiro e que funciona bem. Onde a sociedade toma para si a incumbência, quase o dever, de montar instituições onde as instituições públicas historicamente não chegaram. E isso é onde, especialmente no interior do Brasil, porque as universidades públicas, que são muito boas, funcionam nos grandes centros. Ou agora com o Reúne, Reúne 1, Reúne 2, começaram a estender para as cidades de porte médio. Mas ao longo dos últimos 50, 60 anos, quem esteve no interior, quem nasceu no interior, a partir do zero, como é o nosso caso, sem nenhuma sala de aula, sem nenhum equipamento, sem nenhum livro, nós começamos cursos lá na década de 60. E a instituição foi sendo criada e foi avançando e crescendo. Então, o reconhecimento de que existe no Brasil um modelo que é analisado e estudado por países, por vários países do mundo, é muito importante porque possibilita que nós participemos de disputas de editais para bolsas para os nossos alunos, para bolsas dos nossos professores, para adquirir equipamentos, para construir prédios, como já vai acontecendo. O simples debate do projeto de lei, a simples possibilidade de virar a lei, que acabou virando agora em 2013, mas esse debate começou forte em 2010, mas ele já existia em 2007, já fez com que nós pudéssemos disputar. E a palavra é essa, disputar. Não é porque nós somos comunitários que nós devemos ganhar algum recurso. Nós vamos disputar com projetos do Brasil inteiro. Se o projeto for bom, a instituição ganha. Se o projeto não for bom, a instituição vai ter que melhorar o projeto e disputar. Isso é importante, que o recurso seja aplicado nos melhores projetos. Mas a grande injustiça é que, em muitas áreas, formação de professores, na área da saúde, na área empresarial, não havia nenhuma instituição pública atuando em Santa Cruz, ou no Vale do Rio Pardo, e a Unisc também era impedida de participar porque ela não era pública. Então, nesses últimos anos, eu acho que a grande ênfase que se deu foi mostrar de que nós não estaríamos tirando lugar de uma instituição pública, mas nós estaríamos dando aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos funcionários, à nossa comunidade, melhores condições para a sua formação e impactos também sociais importantes que não teríamos. Então, a lei das comunitárias, ela vem essencialmente para ocupar esse espaço, um espaço em que ninguém perde, um espaço em que comunidades e instituições que antes não podiam acessar, simplesmente por sua tipificação, eram impedidas. Enquanto que a nossa visão é de que o padrão de qualidade é que deve ser o balizador. Então, é uma grande vitória do segmento, já vem beneficiando, especialmente os estudantes, porque o grande volume, o grande avanço que aconteceu nesse primeiro momento foram em bolsas. E mais estruturas também. Tem editais aí de cinco prédios que nós estamos construindo, eu falei antes três prédios da área do Parque Tecnológico, mas tem mais dois também dos mestrados e doutorados, que até então seriam inacessíveis para nós. Esses editais abriram, nós competimos, ganhamos e vamos ter mais laboratórios, vamos ter mais auditórios, vamos ter mais salas de aula, vamos ter mais espaço administrativo, vai ter melhor formação no ensino, na pesquisa, na extensão. Então, a lei das comunitárias vem para mostrar que existe um modelo público, bom, forte, existe um modelo privado particular, que também é um modelo que existe no mundo inteiro, mas no Brasil existe um segmento comunitário que tem contribuído muito para o desenvolvimento do país e que tem condições de contribuir mais ainda. Reitor, o que o senhor espera e de que forma o senhor imagina a Unisq para daqui os próximos quatro anos? Ah, eu tenho dito à professora Carmen Lúcia e a toda a equipe dela que daqui a alguns anos, eu quero ouvir todos dizendo, olha, está maior, está melhor e seguimos em frente. Todo reitor que sai não tem, na minha visão, o reitor que sai não tem o desejo de que tenha feito o trabalho e que ele esteja concluído. Então, essa é a minha visão, a Unisq ficará maior, ficará mais forte, teremos mais cursos, mais atividades, os indicadores de qualidade vão crescer, teremos mais estruturas, mais estudantes procurando vestibular, o vestibular vai crescer, porque acredito que a base, não só de oito anos, mas que a nossa base de cinquenta anos é uma base muito sólida. E essa é a minha visão, e é uma visão possível. Eu acredito que todos nós, porque eu continuo professor da instituição, veremos a continuidade da inserção da Unisq, tanto pelo tamanho, quanto pela qualidade das suas ações. Para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem para a comunidade acadêmica. Eu deixei, por fim, uma referência toda especial aos colegas funcionários, tanto técnico-administrativos, quanto docentes, aos nossos estudantes, à comunidade que também nos assiste, que é uma manifestação de agradecimento. Ninguém administra sozinho uma instituição do porte da Unisq, uma instituição do porte da PESC, que congrega ainda o Hospital Santa Cruz, a Educar-se e o CEPA. Então, um agradecimento a todos indistintamente, uma gestão que foi colegiada, participativa, descentralizada, transparente. Acertamos muitas vezes, fomos bem muitas vezes, fomos muito bem outras vezes, algumas vezes erramos, algumas vezes nos omitimos, mas sempre com a expectativa de que estávamos acertando. Então, fica o meu desejo a todos, né? Um 2014 com muita saúde, muita paz de espírito, muita harmonia e o alcance de muitas realizações do ponto de vista pessoal, familiar e profissional. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Reitor, nós agradecemos a sua participação no Unisq Notícias e também gostaríamos de parabenizar o senhor pelo seu trabalho realizado até este momento. Eu que agradeço, tudo de bom para vocês. Obrigada. A edição especial do Unisq Notícias, que mostrou para vocês um pouco da trajetória do professor Vilmar Tomé, como reitor da Unisq nesses últimos oito anos, fica por aqui. Nós voltamos no dia 13 de janeiro com uma edição inédita do Unisq Notícias, que vai apresentar uma entrevista com a nova reitora da Unisq, professora Carmen Lúcia de Lima Helfer. Você vai saber quais são os planos da reitoria para os próximos quatro anos da universidade. A equipe da Unisq TV deseja a todos um próximo ano repleto de realizações. Até a próxima edição, até 2014. A equipe da Unisq Notícias